Meu nome é Fernanda Luca e a convite da E9 Iluminação, a gente fez a vitrine Rio 40 graus. Nossa inspiração foi trazer as areias de Copacabana para dentro da loja. Como é uma loja de iluminação, nós criamos duas luminárias, né? Criamos arandelas e criamos uma luminária de piso com palha natural, que também fala muito do rio. Nós trouxemos um artista, que é aquelas famosas esculturas de Copacabana. E nós pensamos com muito carinho para fazer uma vitrine muito especial, porque queríamos realmente que fosse um destaque e diferente mesmo para o Casa Shopping. Então nós trouxemos o Carioquês, as gírias do Rio de Janeiro para dentro da loja. Colocamos o Rio de Janeiro, esse Rio 40 graus, que é praia, para a vitrine. Foi uma divulgação muito grande com os clientes, parceiros, amigos, para que realmente tivéssemos essa votação. E eu estou muito feliz e honrada por ter ganho. E eu estou muito feliz e honrada por ter ganho.